Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar no Jardim Santo André. Elas estariam com um carro tomado de assalto aqui em Londrina. Ambos foram encaminhados à delegacia. O veículo Ford Fiesta de placas MWM 9992 foi abordado por policiais militares da 4ª Companhia Independente nos fundos do Jardim Santo André. Dentro do carro, um adolescente e o maior de idade, 22 anos. Os dois foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Negaram o crime. É um excelente trabalho da Polícia Militar, mais uma vez demonstrando a força e a perspicácia agora no bairro Santo André. Um bairro que já tem alguns indícios de tráfico de droga, visto que tal equipe estava em patrulhamento pelo referido local quando verificou um Ford Fiesta que havia sido roubado na sexta-feira. A equipe policial militar checou a placa do veículo e deu que o veículo estava em alerta, sendo confirmada tal situação. Próximo ao veículo havia dois elementos, um maior e um menor, cuja identidade não vou revelar para preservá-los, que foram questionados a respeito da propriedade do veículo e encaminhados até o 4º DP para a lavratura da documentação inerente. Ou seja, tais cidadãos aí ficarão à disposição da Polícia Civil para prestar declaração e saber qual a procedência deste veículo e se pertencia a algum deles. Não tem que se explicar, né? Foram encaminhados para a delegacia para melhorar a averiguação.